Oi meus amores da turminha do Jardim 1 e Jardim 2, hoje nós vamos estudar a familhinha da letrinha G, tá certo? Então todo mundo preste atenção para decorar essa musiquinha para ficar bem inteligente. Um beijo! G, de gato, g, de galinha, g, de gato, brincando com a galinha. G, de g, de g, de g, de gelo, G, de gelatina, G, de gelo sobre a gelatina. Gajés de gogu, gajés de gogu G de giz, g de girafa, g de giz desenhando uma girafa Gajés de gogu, gajés de gogu Gol de gol, gol de gorila, gol de gorila chutando para o gol Gajés de gogu, gajés de gogu Gol de guadanapo, gol de guaraná Gol de guadanapo sobre o guaraná Gajés de gogu, gajés de gogu Gá de gato, gá de galinha Gá de gato brincando com a galinha Gajés de gogu, gajés de gogu G de gelo, g de gelatina G de gelo sobre a gelatina Gajés de gogu, gajés de gogu G de giz, g de girafa G de giz desenhando uma girafa Gajés de gogu, gajés de gogu Gol de gol, gol de gorila, gol de gorila chutando para o gol Gajés de gogu, gajés de gogu G de guadanapo, gol de guaraná G de guadanapo sobre o guaraná Gajés de gogu, gajés de gogu Gajés de gogu Gajés de gogu Gajés de gogu